Olá pessoal, hoje falaremos sobre a Amora, uma planta de grande importância terapêutica, rica em nutrientes e presente no bioma da Mata Atlântica e amplamente encontrada na cidade de Garapé, Minas Gerais. Vou explicar como ela contribui para a nossa saúde, especialmente em aspectos como a menopausa e o fortalecimento ósseo. A Amora é uma fruta altamente nutritiva, composta por vitaminas A, C, E e K, além de minerais como ferro, cálcio e potássio. Essa composição nutricional a torna excelente para funções imunológicas, ação antioxidante e proteção cardiovascular. A vitamina C, por exemplo, é fundamental na produção de colágeno, enquanto o potássio regula a pressão arterial. Os 7 benefícios da Amora. Agora vamos aos 7 principais benefícios comprovados da Amora e de suas folhas para a saúde. 1. Regulação da glicemia. Estudos indicam que os compostos da Amora, como antocianina, têm impacto positivo na regulação dos níveis de glicose, sendo benéfica para a saúde metabólica. 2. Proteção cardiovascular. Os antioxidantes e o potássio presente na Amora favorecem a saúde do sistema cardiovascular, auxiliando na redução do colesterol, LDL e na pressão arterial. 3. Alívio dos sintomas da menopausa. As folhas de Amora são ricas em fitoestrógenos, compostos naturais que ajudam a reduzir sintomas da menopausa, como ondas de calor e mudanças de humor. 4. Fortalecimento ósseo. O cálcio e a vitamina K, presentes na Amora, contribuem para a saúde óssea, atuando na prevenção da osteoporose e na manutenção de ossos fortes. 5. Saúde digestiva. As fibras da Amora ajudam a regular o trato digestivo, promovendo um trânsito intestinal saudável e prevenindo constipações. 6. Apoio à saúde cognitiva. Os antioxidantes, especialmente as antocianinas, têm um papel neuroprotetor, auxiliando na prevenção da memória e da saúde cognitiva ao longo do tempo. 7. Cuidados com a pele e cabelos. A presença das vitaminas C e E auxiliam na proteção da pele contra o envelhecimento precoce e promove a saúde capilar. 7. Quais são os benefícios da folha? E qual o modo de preparo do chá? As folhas da Amora possuem propriedades medicinais que complementam os benefícios da fruta, atuando especialmente em sintomas hormonais e em processos anti-inflamatórios. Vou ensinar como preparar o chá de suas folhas, que é simples e eficaz. Utilize uma colher de sopa de folhas de Amora secas para uma xícara de água. Ferva as folhas na água por cerca de 5 minutos. Depois coe e consuma até duas vezes ao dia. Esse chá é especialmente útil para mulheres na menopausa devido ao seu efeito regulador hormonal. Recomendo moderação no consumo do chá, pois em quantidades elevadas ele pode sobrecarregar a função renal. Pessoas com doenças renais ou mulheres grávidas devem consultar um profissional antes de incluir o chá na rotina. Vale lembrar que, apesar dos diversos benefícios, é importante que qualquer consumo seja orientado. Consulte seu profissional de saúde para avaliar a melhor forma de incluir a Amora e suas folhas na sua alimentação. Essa é uma planta poderosa, mas é essencial utilizá-la com responsabilidade. Se gostou do conteúdo, curta e compartilhe, para que mais pessoas conheçam o potencial da Amora para a saúde. Até a próxima! Amor